O item de número 8, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018, da empresa Força e Luz João César, a vigorar a partir de 29 de agosto. Diretor relator, Rodrigo Limpe. A empresa Força e Luz João César é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia e atende cerca de 3,6 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento da ordem de R$ 8,5 milhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da João César foram, em média, reajustadas em 16,65%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta a resolução homologatória 2297, de 2017. Em 16 de julho, fui designado relator do reajuste tarifário anual da João César. A SGT, pela nota técnica 195, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da João César. No dia 15 de agosto de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da João César as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 2015. O reajuste tarifário anual da João César conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,66%, sendo de 9,48% em média para os consumidores de alta tensão e 8,51% para os consumidores de baixa tensão. O efeito médio de 8,66% decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 6,85%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de 0,61%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2017, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação de 1,19%. Os custos da parcela A representam 71,55% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 7,41% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 3,58%. Destaca-se o aumento da CDA-Uso, contribuindo para o efeito médio em 2,69%, já considerando os valores da audiência pública 37-2018. O valor dos custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de menos 1,52%. Destaca-se a diminuição das tarifas de uso do sistema de distribuição deste processo em relação àquelas do processo anterior. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento de 5,36%. A João César é integralmente suprida pela Celesc, sendo que no último processo tarifário desta concessionária, o preço do repasse do suprimento de energia ficou em R$ 283,59. Os custos da parcela B representam 28,45% dos custos da concessionária. Comparativamente ao processo tarifário de 2017, verificou-se uma redução de menos 1,79% desta parcela, devido aos montantes redutores relativos às outras receitas, a ultrapassagem de demanda e ao excedente de reativos deste processo serem bem superiores aos do ano anterior. Assim, a parcela B correspondeu a menos 0,56% do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A tabela baixa apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo da parcela B no atual reajuste. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, da geração, da transmissão e da distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido, dos encargos setoriais e dos tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto positivo de 0,61%. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Especificamente quanto ao financeiro Ajuste CUSD, destaca-se que o mesmo decorre devido à diferença negativa entre as tarifas faturadas pela supridora e as tarifas de cobertura definidas no processo tarifário do ano anterior. O referido Ajuste contribuiu com um componente financeiro negativo de 3,29%. O gráfico 5 demonstra a evolução da tarifa B1 da concessionária a partir da segunda revisão tarifária da concessionária, ocorrida em 2018, 92,61% e as variações do IGPM e do IPCA, no mesmo período, de 71,02% e 77,82%, respectivamente. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a João César em relação às competências entre agosto de 2018 e julho de 2019 é de R$ 4.580,36. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48.500.003156-2018, voto pela emissão de resolução homologatória, de acordo com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da João César, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,66%, sendo 9,48% para os consumidores em alta tensão e 8,51% para os de baixa tensão. Fixar a TUSD e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da João César. Fixar as tarifas de energia e do uso do sistema de transmissão relativas ao suprimento da João César. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a João César, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Em discussão, em votação, acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da João César, empresa Força e Luz João César Limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018, nos termos do dispositivo de voto proclamado pelo relator. Próximo item. Próximo item.